E aí meus queridos, estamos de volta com mais uma gameplay aqui pra vocês Eu sou o Watson, conhecido como colega aqui E hoje eu tô trazendo uma gameplay de um jogo mega interessante Que foi anunciada aí na The Games Awards 2022 Escarabou, vamos conferir essa demo Lembrando que o jogo é demonstração, não é o gameplay completa do game porque ainda não saiu Vamos lá Vamos começar no modo fácil né, porque eu não vou mudar absolutamente nada Vamos conhecer um pouquinho aqui, porque eu tô bem interessado Pra ver como que será esse game aí futuramente Lembra um pouco de Dead Space, The Calistro Protocol, alguma coisa assim, vamos lá Lembrando que é um game de ficção científica, eu estou em outro planeta aqui tá E a personagem se chama Kate, ó Estamos num planeta bem rochoso aqui né Onde eu estou? A gente acordou aqui no meio do nada Num planeta totalmente rochoso Ó, já estou correndo já O que será essas aparições aqui? Como é isso possível? Que planeta é esse? O Metahedron nos trouxe aqui? Tem tipo de uma nave espaçonave ali, alguma coisa ali diferente Cyan Que planeta é esse cara? Vamos verificar o que tu é isso aqui Fuja da tempestade misteriosa Cara, tem uns bichos estranhos, parece tipo lá, uma outra civilização Calma, calma A쟁io Calma. Calma, calma, calma Calma, calma Cuk uFnu Meu ovo Onde estou eu? O que foi aquela criatura? Um sinal de emergência Um sinal de emergência Tá, preciso me encontrar até com a minha equipe Estamos aqui, investigue o sinal de emergência Vamos lá Estamos em algum outro planeta aqui Opa, vou ver alguma coisinha aqui A sensação aqui Mochila da Kate Mochila Scar padrão Estilete elétrico Essa ferramenta é usada para cortar os materiais mais duros com maior eficiência possível O etilete elétrico foi inventado há alguns anos e desde então se tornou uma peça essencial às missões espaciais Você pode cortar os materiais mais difíceis Eu melhor vou levar com mim Ok, bom, aperte Start para ver o menu do inventário Beleza para poder... Não, Start não Select Só dá para examinar Tá Então select abre o menu aqui Hum Hum Legal Tchau, 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 tchau Tem essa aranha? Ah, droga, tem estamina, velho Tem que tomar cuidado que eu tenho estamina ali embaixo do meu sangue Vocês viram? Ui Enchi minha energia sem querer Logo de entrada Cibra de carbono e custos de filamento são usados para impressão 3D Simples ao arachnidário Um movimento rápido, pequeno frame Parece que se mova em grupos Tá, galera, então o seguinte Eu... Eu tenho que investigar Os bichos, né? Tá, entendi, vamos lá Então, aqui ó Vou ter que tomar cuidado com a minha estamina Porque acaba Ui Ui, velho Estão mortas Legal Eu preciso achar alguma coisa para poder uma onda de choque nos 3 pontos, ó Ponto central e as duas laterais Tá, e eu não tenho nada ainda Que isso? Ponto central e as duas laterais Logo de entrada Essa planta não tem nenhum cloroplastos Que significa que não pode ser fotossynthesis Estranho Tá, estamos em um planeta cheio de vidas Diferentes Corta, toma cuidado com a minha estamina Porque acaba muito rápido Porque os ataques nos bichos ali, vocês viram por causa da estamina Que põe o sinal Não me deixa a mão Só um pouco Nós não queremos fritar o coelho Aqui Legal Nós conseguimos isso, Kate Eu lembro disso Mike e eu vamos terminando nosso experimento elétrico Justo depois do aluno Vera Está intacta Ah, aqui ó Descarga de energia elétrica Ah, tá, já sei A Vera vai servir para me atirar lá no portal. Com o vermelho? O que? O que foi isso? Então eu fico envenenado se eu ficar perto desse bicho. As glândulas salivárias concentradas na cabeça permite que a criatura libere uma secreção venenosa. Seu tecido muscular é altamente suscetível ao fogo. Ou seja, esses inimigos aqui, eles têm uma baixa resistência ao fogo. O fogo é super efetivo neles. É tipo jogar Pokémon. Mesmo esquema, né? Água com fogo, fogo com planta. É isso que eu entendi ali. Vamos lá. Mas não, não é por aqui não. Tanta estamina que eu tenho para bater é a mesma que eu uso para correr. Então eu tenho que tomar bastante cuidado com isso. Um. Dois. Três. Uau. Investiga o sinal de emergência ainda. Opa. Toxicidade. Eu não tenho nada para me curar. Meu Deus, cara. Ó. Óbis obtido. Aperte para abrir o registro. Toxicidade, tá? Eu preciso agora melhorar essa toxicidade aí, cara. Ó. Aranha. Ah, é uma aranha escorpídeo. E aranha assaltadora. Esquiva toxicidade. Ó. Causado por uma pequena quantidade. Preciso de potencializador de resistência. Eu não tenho, velho. A gente tá atirando sozinho? Tô envenenado. Tem que tomar cuidado. Tente aí, Kate. Você pode fazer isso. Cara, eu não tenho um bagulho para usar para envenenamento. Eu vou morrer, cara. Ah, jogo. Aí também não, né, porra? Ah, cara. Na moral, velho. Aí também não, né? Faz sentido, né? Você tomar um dano ali e não ter o item para você poder usar. Porra, os desenvolvedores também não viajam nessa, né, velho? Nossa, voltou tudo, velho. Meio nada a ver, né? Achei meio sem sentido ali. Não tenho item para poder fazer nada. Meio... Estranho. Essa parte aí achei estranho, porque... A parte B é... Tudo bem, tem esquiva e o bichão vai aparecer aqui, ó. Pô, mas é preciso ter um item, né, pô? Faz sentido você ficar envenenado e não ter um item para te ajudar na cura aqui logo no início do game, né? O que que é isso aqui? Logo de conhecimento. Eu encontrei um cubo estranho alíeno. É emitindo novas negras. Isso significa que ele tem o potencial de enviar informação direto para o planeta. Essa aranha aqui explodiu aquela hora. Tem que tomar cuidado com o negócio aqui, senão eu vou ficar envenenado. Estrato galvânico, ó. Aranha... A gente tem aranha explosiva, aranha... Aracno, perdão. Escorpídeo e aranha saltadora. Essa aqui explode. Todas delas eu fico envenenado, né? Então se todas eu fico envenenado... Ah, tem habilidades. Tô com nenhum ponto ainda. Ah, legal. Pô, mas eu quero saber... Ó, isso aqui, ó. Estrato galvânico, um posto capaz de conduzir o tristado para a munição. Então esse aqui é o que gera a munição. Eu ainda não tenho o item de fazer a cura lá de defesa, né? Ó, louca. Ó, extrato galvânico também. Mais a pedrinha de conhecimento aqui. Conhecimento vai aumentando, claro, o meu espaço para poder fazer a... As minhas habilidades aqui. Outro pilar. Aproxime-se dos pilares para usá-lo como ponto de reaparecimento caso você morra. Ah, tá. É um checkpoint. Ele restaura a vida ali que eu li. Estas câbles são dos Hermes. Ele restaura a vida e a munição. É isso. Mais um aqui do conhecimento. Um ponto de habilidade. Beleza. Então aqui um ponto de habilidade para o sistema de injeção avançado concede recarga 50% mais rápido. Aumenta a capacidade de bateria de Kate para usados positivos. Quando ela ficar sem munição, você está do pente. E aqui, ó. Kate gerencia a mochila aumentada em 20%. Eu vou aumentar a mochila porque ela já viu que ela não cabe quase nada na mochila. E vou dar um save aqui de novo. O que é isso? Uma espécie de teia carnal. Nossa, precisa de um jeito de passar por isso. Investigar. Tudo ela tem que analisar. Hum, éter etílico. Então, tem que fazer fogo. Porque o éter é altamente inflamável. Extrato incendiário. Hum, vamos lá. Registro. Ó. Essa planta composta possui intricadas cadeias de poliper... ... curtos, que sugerem efeitos e melhorias das habilidades. Tá. Tem tudo aqui. Então, provavelmente... ... dá um tiro aqui. Será que explode? Não. Deve ter alguma coisa que vai me pegar aqui, então. E aí? Peguei. Ah. Composta é altamente químico. Examinar. Material com atividade atômica especialmente alta. O que faz com que ele esteja sempre em quente. Começa a aquecer quando as ligações proteicas são ativadas. E não para até que ao redor esteja completamente ionizado. Tá. É um potencializador. Então... Opa, tem caminho. O que é isso aqui? Cabo Zermes. Peguei fibra. Cabo Zermes. Ih, que lugar estranho. Mas eu estou gostando do jogo. Vocês estão gostando? Até aqui é interessante. Só fiquei meio chateado no começo lá porque... ... você não tem a munição ou o item, no caso, para você se curar ali do... ... do envenenamento, né? Entra diária. Esse é o recipiente biológico de uma criatura nativa. A casca parece certamente combustível. Contém um organismo que está quase todo formado. É melhor eu não tocar. Eu também acho melhor, viu, Kate? Ou seja, isso aqui são organismos vivos, galera. Cabos de Hermes. Mais aquele combustível, né? Altamente... ... inflamável. É do Hermes, mas... ... nós estávamos lá apenas uma hora atrás. Tem mais conhecimento. O lugar inteiro está cobrado com algum tipo de... ... resíduo orgânico. Peguei alguma coisa ali. Módulo térmico, item de fabricação... Justo lá, ele... ... ele soa diferente. Deixou aqui, ó. Juntos... Cara, que calor, velho. Está muito quente. Talvez... Sim. Eu posso printar um emetor custom com o MPU. Conhecê-lo com o módulo térmico e ataca-lo para o frame de ferro. Fabricação concluída. Nova arma desbloqueada. Ou seja, aqui é uma workbank. A workbank. Aqui, ó. Diferentes armas podem desencadear certos efeitos inimigos. Como queimar, intoxicar, desacelerar e etc. E... Ou ajudar você a superar obstáculos indisponíveis. Preste atenção ao ícone do efeito. A barra na parte superior do objetivo. O ícone muda de cor e a barra está cheia. O efeito é acionado. Ou seja, quanto maior aparecer a setinha na cabeça, maior será o dano. É autorefetivo. Tá, então aqui nós pegamos aqui, ó. Ah, tá. Ah, pronto. Essa é a arma de fogo lá. A gente poder passar naquele item lá. Tomar cuidado para que não venha bicho. É, parece que não vai vir, né? A outra arma é melhor do que eu tiro. Isso aqui é melhor. E eu vou dar um save, porque vocês perceberam que o checkpoint é só aqui. É isso aí. De novo essas aparições. Cara, sabe o que está me lembrando desse jogo? Lembra aquele filme do Alien lá, que é tipo a origem. Eu esqueci o nome do filme, que tem uma nave, você vai para outro planeta. E aí tem uns gigantões lá, uns bichos enormes. Esqueci o nome do Alien. Vocês lembram desse filme? Está me lembrando muito, cara. Tem que abrir ali a energia, está desligado. Potencializador de resistência. Ah, aleluia, né? Elimina todos os efeitos negativos do acúmulo. Era isso que eu estava precisando naquela hora. Pronto. Isso é forte, hein? E esse é mais forte. Vou esperar aqui, porque senão eu vou ficar envenenado. O trato galvânico está cheio. Superfícies molhadas. Os ataques elétricos podem propagar a quantidade de superfícies molhadas. Legal. Vai ligeiro aqui que vai vir o bicho. Opa. Aí, eu tenho que usar isso aqui. Sai, nojento. Eu tenho 76, então a quantidade que eu tenho que poder usar ali. Mais aqui. Toda vez que aparecem esses bichinhos aí, vem monstro, né? Então, os ataques elétricos, eles conduzem a eletricidade pela água. Então, isso é interessante. Ó. O que é isso? Tá, aqui nós temos biopotencializadores. Sei que a nossa missão terá muitas incógnitas, mas isso parece um exagero. É melhor prevenir do que remediar, suponho. O que é isso? A Tamara está falando aqui. Ó. Injeção de cura. Recupera pontos de vidas. Mesma coisa. Também tem uma quantidade mínima ali, né? Tudo eu estou, na verdade... Ah, meu Deus! Dois! Cadê o outro? Oi! Viado! Olha, de novo, velho. Ele é muito forte, velho. Vou usar, usa, 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 usa. Caralho, isso que... Olha. Os bichos aqui são fogo, hein, cara? Mano. Não é fácil, não, hein? Usa mais aí, Kate. Isso. Olha lá, olha lá. O bicho, olha o bicho. O bicho aqui é forte, hein, cara? Eles são mais... Droga! Sai, meu gente! Estou começando a ficar sem munição, hein? O extrato galvânico ali, que é o... Desse aqui. Será que eu tenho mais munição aqui atrás, que eu deixei? Tem. Fibra. Estou começando a ficar zerado de munição. Estou só com oito, hein? De novo? Não, vambora, vambora. Ah, filha da puta! Sacanagem o bicho aparecer de novo ali, hein? Vai, Kate. Sacanagem, hein, jogo? Oh, aí tirou, hein? Pois é, vamos ver que estrutura grande é essa daí. Cara, o jogo é interessante. Estou gostando. Acho que vai ser legal, hein, assim que sair esse game. Vai daí, louca. Mas sacanagem, hein? É, onde eu iria? A mochila do Robson está aqui. Preciso investigar a área que deve construir os passos dele. Tá. Zona de investigação. Uma de quatro. Investigar aqui, por exemplo. Em vez de investigar aqui, por exemplo, aqui, ó. Ok, já investiguei as quatro pontos. Está mostrando os passos dele. E ele foi para a água. Ih, ele não conseguia andar direito, mas se jogou em uma água infestada de vermes. Parece que o atacaram e se fundiram ao corpo dele. O que aconteceu com você, Richard? Morreu, filha. Morreu, morreu. Trato cognitivo. Trato de partículas de gelo de suspensão. Pode ser usado para munição criogênica. Tá. Vamos fazer munição de criogenia. Tudo no planeta aqui é praticamente... Ele tem uma biodiversidade diferente e é praticamente quase tudo vivo. E eu estou usando esses... Esses componentes orgânicos, né? Vivo aí. Para poder produzir armas, essas coisas. Com certeza eu não posso atirar lá. Entra na água, né? Abrir o atalho de vitória trajetos longos. Repetição de combate. Tá, vamos abrir aqui o atalho. Onde será que é isso aqui? Ah, tá. É aquele portão que estava fechado. O que eu preciso é de um save, né? Está ali na frente o save. Eu vou dar um save, galera. Porque a gente já sabe que morreu aqui e morreu, né? Volta lá da casa do chapéu. Vai restaurar minha munição, né? Isso. Estava fechado naquela hora. Agora eu voltei para cá. Porque se você não der um save, sua munição ali vai para o espaço. Além de que, né? Se você morrer, volta tudo de onde você... Do seu último save. Aqui é água? Não. É, é água sim. Isso. Atingir diferentes partes do corpo resultará em um aumento de munição de dano e pode até provocar diferentes comportamentos nos inimigos. Ou seja, algumas partes são zeros. Está vendo? Pontos fracos. Alguns pontos fracos são destacados por cores. E só podem ser quebrados com dano suficiente por causa do tipo específico. Por exemplo, danos elétrico, azul brilhante. Danos por calor, no caso, é o vermelho. Então é a arma que eu tenho que usar. Aqui é dano elétrico. Não esse, no caso. Bicho. Jesus. É, o de fogo não está resultando muito bem, não. Que cacetada que eu tomei? Opa, dois. O que que era isso? Um mestre? A intensidade dessas criaturas vai além do comportamento de território típico. É algo que causa tanta hostilidade? Ok, Exo Alluvial. Essas montanhas caminhantes parecem extremamente resistentes a danos externos. Exceto por alguns pontos fracos na cabeça e no estômago. Mas eu não consegui acertar a cabeça do bicho, não. O bicho é bravo. Vou pegar os extratos aqui. Eles são os extratos de fogo. Mais fibras. Mais fibras. Aqui é dano elétrico. Não, o que que é isso aqui? Logo de entrada. Estou detectando uma forte energia elétrica dentro da bolsa. Se a membrana protetiva é atingida, pode dar uma descarga elétrica e explodirá. Ah, tá. Pra mim usar contra os bichos lá. Isso. Esses tubos provavelmente fazem parte de um sistema de abastecimento mais amplo. São feitos de um material resistente que rompe quando exposto ao ácido. Essa fraqueza estrutural pode ser explorada. Tá, mas eu não tenho ácido ainda. Não sei que ácido é esse ainda. Tétra, não é o rio. Fale a post-tétra. March biome. Repórter. O guardião tá falando. O guardião tá falando. Algum tipo de experimento. Tá, peraí. Eu não vou entrar aqui não, porque eu tô vendo que tá cheio de bicho e eu vou morrer. Eu não posso passar ali ainda não. Lembra que ela falou que... A gente fez o lá do... Depois do Robson. A caminhada dele mostrou que ele morreu. Eu lembro que tem um outro caminho aqui. Tinham dois caminhos. Ele entrou na água lá e os bichão comeram ele. Mais um item de conhecimento. Ué. Será que tem alguma coisa que eu não vi lá? Ó. Peraí. Ah, tem um caminho ali em cima ali, ó. As aranhas é bem melhor matar na pancada do que... Outro bicho daquele? Caralho, tirou muito sangue, velho. A pancada dele tirou muito sangue, ó. Tá, eu sei que era pra explodir aqui, mas... Não deu muito certo. Ah, eu podia ter usado isso pra matar ele. Porra, que burro que eu fui agora, hein? Mais conhecimento adquirido. E acho que se eu pudesse ter usado o fogo aquela hora, eu tinha matado ele, hein? Preciso de um save, hein, galera? Preciso de um save aqui, porque... Jesus, olha o macacão, hein, senhor. O que foi aquela coisa? O que é isso aqui? É tudo vivo, tá vendo? É tudo vivo nesse planeta. Olha que coisa nojenta. A carapaça da criatura subdesenvolvida se encontra em uma espécie madura. Talvez eu possa usar a secreção congelante. Olha, tô em cima deles congelado, velho. Tá cheio de vermelho, mas tá dando pra passar. Extrato nocivo. Produtos químicos de ácido em cartucho prontos pra serem esparados como projetos. Ah, bicho é rápido, hein? Bicho é rápido pra caraca, velho. Tem que tomar cuidado pra não ficar envenenado. Mais cubo de conhecimento. Fibra. Tem que andar por cima do gelo. Nossa senhora, que HS linda. Extrato. Esse aqui é enorme. Ele produz grandes quantidades de aquecimento de aquecimento de aquecimento. Vou dar um save aqui. Explore pra encontrar a maneira de passar pelos vermes. Tá, mas... Pelo cantinho aqui, ó. Dados necessários para derivar a conclusão. Oh. Vamos analisar os quatro pontos aqui. Esse é o cérebro aqui, ó. Parece o... Doutor cérebro, isso é geralmente a carga elétrica. Já achei um. Essa é a glândula secreta. O fluido criogênico que está congelando a água. Tudo organismo vivo, cara. Tá desempotado. O coquetel de ácidos digestivos está dissolvendo a vida vegetal. Criando uma matéria homogênea. Parece que a bioeletricidade auxilia o processo. Tá, tudo isso aí que tá criando aí na... Falta... Que não foi? Esse é o caminho neural, transporta uma grande quantidade de bioeletricidade. Achei os quatro pontos. É um organismo vivo. A criatura está mescrando a bioeletricidade com um tudo que digere para gerar uma enzima. Essa enzima é usada para criar um fluido criogênico na glândula pineal. Então se eu pegar uma amostra, talvez eu consiga replicar o processo. Legal. É o bicho que tá criando o negócio congelado. Na verdade, é a estrutura congelada. E ele vai comendo toda a grama aí, né? Pode criar algum tipo de criogênico no meu UMI. Poderia me ajudar a passar pelos vermes. Vamos fabricar, então, um canhão criogênico. Lança vários fragmentos criogênicos que congelam a água de menor velocidade dos inimigos. Vamos ver se esse negócio funciona. Está funcionando. Nossa senhora, hein? Rebentei agora, hein? Essa forma deve me levar para o monolith. Tá, vou usar o canhão aqui. Ui, cacete! Aí também não, né, Woss? Sobe, sobe, sobe! Eu caí sem querer na água, velho. E toxicidade também. Ah, os arms aqui são foda, hein? Ah, eu preciso agora passar pelos aqui, mas é só com ácido, né? E ela ainda não tem esse ácido. Mais uma curazinha aí, porque está feia a situação do pai. Você vai pegando os itens aqui, você vai melhorando de vida. Tô com calor danado. Agora é o bichão fodão. Alpha. Ai, 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 alfa! Ele defendeu? Ele defende, cara. Não dá pra acertar esse tiro não, ele defende. Não dá pra acertar esse tiro não, cara. Sai, nojeto! E aí, ai, ali. Ah, ai, 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 ai. Louca, atirou lá? Por quê? Sai daí! Corre, mulher! Tô sem vida! Nossa senhora, que pancada! Sai daí, sai daí! Sai daí! Difícil de acertar esse buraco dele, hein? 64 Ixi, 300 Dá pra essa, garotinha, cabeça Porra, vai se lascar, hein, ladrão Que? Ele veio a milhão correndo Toma! Toma! Que isso, cara? Ele dá muito dano Tá louco? Morreu, cara Canhão criogênico pra passar, ó Vamos usar o canhão E o bichão ladrão, hein? Projeto de energia Fásico Ah, componente de fabricação Pode ser usado no UIM, né? Pra criar o UIM, né? Ele é capaz de absorver o quê? É receber danos, né? É receber danos a mais Criei um novo dispositivo Para ativar a barreira protetora Absorve todo o dano Por um período de tempo Ou até quebrar Pra completar a torreia Usa a barreira, tá? O que é isso? Receba cinco golpes Com o escudo Um, dois, três Vai, filho Quatro Cinco Ah, tá Eu seguro o RB aqui E ativa Hum, tá Sai daí, pô Não é pra ativar, não Ih, eu já usei já o negócio Posso o que é pra passar Pelos vermes Não, foi por aqui Que eu vim no monstro, né? Matei ele E agora? Pra cá? Não Não, peraí Eu matei esse bichão aqui Eu tô com a barreira Qual que é o caminho agora Que eu não sei Pra lá eu já fui também Ali onde eu Então é pra cá mesmo Eu tô com um protetor agora Agora eu tenho uma proteção melhor Então deve ser pra cá Usar o canhão pra passar pelos vermes É, agora eu tô aprendendo Extrato Um poder, beleza Mais negócio de conhecimento Ah, eu não sei se é pra cá Galera Não tenho certeza Tá marcado ali uns A32, né Parece que essa parte futura É um painel de comando Mas não consegui obter Nenhum nível de energia Deve estar desativado Hum, tá aqui É, agora eu tenho um painel de comando investigue o sinal de emergência ah, mais um negócio pra não poder salvar dá um save point que é bem importante que é isso aqui tudo alienígena aqui no planeta muito bom esse jogo tô gostando, é carregador de bateria com certeza é pra carregar ali meu escudo e eu posso tomar 5 danos com o escudo só os inimigos molhados congelam mais rápido ui ah, ele fudeu ele mano ah, vamos embora satanás ah, vamos embora satanás cara, eles defendendo eles são muito, muito foda eles defendem tudo eles defendem é complicado a defesa deles é muito boa e pra acertar no fogo ali não é fácil já deixei aqui no meu escudo sai sai eu tenho que me acostumar a usar o escudo eu ainda não estou acostumado caraca, é grande aqui o game artefato alienígena artefato estranho fabricado no mesmo material não identificável maior parte da arquitetura alienígena é daqui parece ativar alguma das tecnologias relacionadas esse dispositivo poderia ser parte de uma espécie maior drone de vigilância quebrado mais um pontinho aqui beleza a gente ativou alguma coisa ali está o save só que eu não voltei para não voltar tudo mais um pontinho beleza investigue o sinal de emergência estou tentando achar ainda o sinal de emergência humm tomar cuidado aqui cara vou fazer o seguinte eu vou dar um save porque se eu não der um save eu vou acabar morrendo e aí vai voltar lá da casa do chapéu e não vai ser nada legal pega cadê e não vai ser nada legal voltar tudo lá né cara deixa eu dar um save pode ter um por aqui né extrato criogênico pega é por aqui deixa eu dar aquele savezinho porque se não cara sei que não vai dar bom a console of some sort two parts are missing sem querer acertei ah está faltando aqui falta mais um agora falta mais um cubo ali é só para a gente poder completar mas agora aonde será que está o save point ah acho que é aqui né é eu acho que é aqui chave de pirâmide consegui atravessar as águas infestadas de vermes sinal de robson leva até a montanha mas o caminho desintegra né se desentrega parece que a ponte flutuante é controlada por um console alienígena estão faltando alguns objetos em forma de pirâmide preciso encontrar uma maneira de ativá-la falta um de ativá-la paraassociar as águas Mais um item de conhecimento Eu já tenho um nível 1 de conhecimento, beleza Mas eu preciso achar um save, cara Se eu não achar um save, eu tô lascado Eu explorei tudinho aqui, esse planeta estranho Hum, tem mais um conhecimento ali em cima Ah, o save aqui É, e toda vez que você dá o save, né O checkpoint, os bichos aparecem novamente Obrigado Obrigado Ele tem umas habilidades O sistema de injeção avançado com 7% mais rápido Aumenta a capacidade de bateria da Kate Dispositivo de defesa Legal Colocar o recarga que fica melhor E agora vamos para lá Tem mais viva ainda? Putz As aranhas explosivas Aquela hora não veio a aranha explosiva, né? O jogo é legal, cara Estou gostando Interessante Só é grande, né? Jesus Christ E aí Nas costas. Não, Kent, não andava essa não. Zerou a munição, ferrou. Agora zedou o pé do franga nas costas do bicho. Não, Kent. Não, Kent. Vá! Entenda. As tumorações bulbosas nas costas da criatura servem para armazenar enormes quantidades de enzimas digestivas. Se eu conseguir rompê-las, isso vai causar um dano incapacitando a criatura. Ela atirou nas costas mesmo. Bom, pegamos o último aterfato que está faltando aqui. E agora é hora de colocar o último aterfato alienígena. Mais conhecimento. Tem bastante conhecimento aqui no jogo. Eu acho que eu não sabia que vocês iam aparecer, né filhão? Minha cara de bobo, né? Assim lá, o próximo aterfSIM. Queira que. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Nada está acontecendo. Eu deveria escanear o interior da consola e tentar descobrir. Parece que há três forças de poder. Cada força de poder está conectada ao topo da consola. Está conectada ao topo. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Estes símbolos na source de poder estão a mesma familiar. Deixa eu ver. Beleza. Aqui é um risquinho com um negocinho. Conectado a onde? Tá. Um risquinho. Já está, já. Deixa eu ver, peraí. Não, é mais ou menos parecido com esse aqui. Deixa eu ver se tem outro. Não. Não. É esse aqui. Só pode ser esse. Aqui é tipo um risquinho. E esse é um N. Que é o do meio. Aqui. É um N. Aqui. Mas como é que coloca isso? Peraí que aqui é meio diferente, hein? Esses pirâmides têm os mesmos símbolos que as sources de poder. Talvez, se eu pudesse posicioná-los corretamente. Tá, peraí. Deixa eu entender que o símbolo aqui é meio estranho, ó. É um F ao contrário com um risquinho aqui do lado. É isso aqui, ó. É esse cara. E aqui, cara. Seria isso, né? Olha lá, é um negocinho, cara. Não é esse. Qual mais tem ponto? Não. Seria esse. Mas por que que esse aqui é diferente dos outros? Hum. Tem que ser nesse estilo de desenho aqui, ó. Encaixado assim. O do meio, qual que seria? Ele é um N. Ah. Ah. Esse aqui, o de lá, aquele é um N, velho. Ah, esse aqui, o de lá, aquele é um N, velho. Ah. Mas por que que ele não coloca reto? Acho que é isso. Embaixo, né? Ah, é embaixo. Pode crer. E vira pra cá, ó. Uhum. É isso mesmo. Cadê aqui? É um N. Vira. Aê. E isso aqui é embaixo. Yes. Tem que ser embaixo. Agora eu entendi. É, galera. O negócio aqui, o game é grande, hein? Vamos continuar então aqui, né? Eu não vou parar, né? Mas vou dar uma continuada. Eu não queria ficar tão grande assim, mas... Vamos que vamos, né? Pera aí. E abriu alguma coisa lá em cima. Não, né? Não. Inscreva-se. Reservatório, melhor do que ganhar um criogênico, aumenta o limite de imunição Não consegui acertar de jeito na barriga dele Não consegui acertar de jeito na barriga dele Caraca, velho Veio vários, hein Caraca, chegou vários aqui Não dá pra ter queimado eles aqui, mas não deu, né? Certa, filha Não tá queimando, não Os monstros, eles estão me deixando passar Tá vindo muito monstro, cara, tem alguma coisa estranha aqui Não dá pra ter queimado Não dá pra ter queimado Veio monstro pra caramba Vamos lá, Kate Não dá pra ter queimado É um calor que, meu Deus do céu Não dá pra ter queimado Tanto longo Mas o medo O medo O medo O medo me mantém Não dá pra ter queimado Seja bem Não dá pra ter queimado Exi Olha lá Ferrou Agora é a minha chance Tá cheio de verme aqui, porra Ele quebra Ah, velho, é foda, hein Embaçado Ah, velho, é foda Vai Eu vou ver Eu vou ver Meu Caraca, chatinho, hein E ele joga os vermes na água, cara E era o Richard transformando esse monstro Gostei do jogo, interessante E é, galera, obrigado por jogar isso daí Jogamos aqui, né, o início de gameplay A demonstração do game aí que saiu na The Games Award, cara 2022 Eu espero que vocês tenham gostado de Scars Above Um jogo mega interessante, achei super legal Então não esquece de deixar o seu like, o que vocês acharam dessa gameplay Se vocês gostaram desse início de gameplay E é isso aí, até os próximos vídeos, beleza? Vejo todos vocês nos próximos vídeos aqui do canal Hasta la vista, gamez Fui!